Se o ministro vilão Da madrugada E a noite vem estortar Meu pensamento Levando o meu sossego Trazendo o meu dormimento Tornando a minha insônia Amor pura E o milho Fala a cor E o mal que sente Que falas Do meu amor Que não conheces Que a tarde esqueces Que és de toda a gente Porque agora tem visto Ter o meu ser Que tão somente Márido sejas Por todo o céu Que tão somente Que tão somente E o mal que sente Que tão somente Que tão somente E o mal que sente Ter o meu ser De toda a gente Se eu me vi um falador E não te sente Que falas do meu amor E não sonhestes A tarde esqueces Que é de toda a gente Que é que agora tem visto Ser meu pensão Somente mal que tu sejas Por todos os sonhos Somente mal que tu sejas